Música No programa de hoje vamos falar sobre auto-sabotamento. Como nós nos sabotamos diariamente? Como nós nos boicotamos diariamente em situações adversas? Quer ver só? Doutor, como funciona esse auto-sabotar? Como que eu me auto-saboto diariamente? É quando eu me acostumo, eu me vicio. Eu automatizo algumas atitudes destrutivas ao meu próprio ser. Essa auto-sabotagem. E é perceptível isso? É. Isso é muito perceptível na vida das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que adoecem e pelo fato delas adoecerem, elas atraíram para si toda a atenção dos seus familiares. Coisa que outrora não acontecia. E o que ela faz? Ela nunca mais vai sarar. Ela vai estar sempre doente, porque ela sabe, você vê que é destrutivo. Ela vai estar sempre procurando uma doença e isso é auto-sabotagem. Destrói a própria vida. Destrói a própria vida em prol de atenção, em prol de... é um mal que faz bem. Como diz o irmão Roberto Carlos, é um mal que me faz bem. Ela se responsabiliza pelo... Pela sua própria destruição. Mas o que ela ganha com isso? Ela ganha a atenção dos seus familiares. Isso é um caso. Mas a auto-sabotagem, tem alguns argumentos que a pessoa usa também para justificar que ela está se auto-bancotando, não tem? Tem, com certeza. Vários argumentos. Tem pessoas que falam... Que é mais fácil não mudar. Que é mais fácil não mudar. Que não, que ela concorda, mas isso... As pessoas não gostariam que ela mudasse. Justamente. E aí, a pessoa usa disso como uma arma para se auto-promover, para se proteger e vai usando. Por exemplo, tem pessoas que... um casal de namorado. Quantas vezes eu já ouvi um namorado e falo assim... Cara, eu já pensei em terminar com a minha namorada, mas eu não termino porque ela tem tal problema. Ela tem tal atitude. Não é mais amor. A outra está se auto-sabotando. Está sendo prejudicada também. Mas ela tem um ganho secundário com isso. Nós chamamos ganho de enfermidade, ganho secundário. E as pessoas vão fazendo, vão se auto-sabotando e começam a usar esses argumentos que você falou. Ah, eu não... é melhor não mudar. As pessoas não querem que eu mude. Posso ser feliz como eu estou? Ah, eu sou. Posso não. Eu falo, eu sou feliz do jeito que eu sou. Ele assume, né? Ele assume essa felicidade. Mas ele não vê que tudo que ele está fazendo está se auto-prejudicando. Essa pessoa que auto-se boicota, que auto-se sabota, ela corre de um analista, não corre? Corre porque... Porque é como se colocasse um espelho diante dela, do ser dela e mostrasse quem verdadeiramente ela é. E que tudo que ela está fazendo está simplesmente se auto-prejudicando em prol de carinho, de afeto. E que um analista simplesmente vai mostrá-la que é possível ser feliz assumindo também os seus afetos. Que é possível conseguir afeto por outros meios, a não ser se autodestruindo. Então a terapia também é uma saída para a auto-sabotagem. Com certeza. Uma das principais armas contra a auto-sabotagem é a terapia. Para quem está em casa, aquela regrinha básica, que eles podem até fazer, não sei, o senhor vai ter que falar se isso realmente funciona. Pegar uma folha de papel em branco, escrever de um lado a auto-sabotagem e colocar em paralelo a essa postagem dele, tudo aquilo que ele acha realmente que pode ser sabotado. Que pode ser boicotado. Então é possível ser feliz sem se auto-sabotar. É possível ser feliz usando outros métodos, outros métodos que não sejam a auto-sabotagem. É possível conseguir afeto, carinho das pessoas sem me auto-prejudicar. Quem sabe fazendo o bem para mim mesma e para os outros, eu vou ser muito mais aceito do que me auto-sabotando. É isso aí. Gostaram do programa de hoje? Então não perca o próximo programa que tem mais novidades para vocês. Até lá. O Salão de Eventos do Parque de Exposições João Alencar Ataíde ficou pequeno para a quantidade de pessoas que prestigiam a 32ª Semana Espírita em Montes Claros. O evento é organizado pela AME, Aliança Municipal Espírita, e vai até o dia 2 de agosto. Mateus, há 15 anos, se dedica à doutrina escolhida pela fé raciocinada. O entendimento da própria vida. Um entendimento melhor da vida, uma compreensão melhor sobre Deus, do nosso papel aqui na Terra, do objetivo da vida, das possibilidades infinitas após a vida aqui na Terra. Tudo isso foi o que a doutrina espírita me proporcionou. De família evangélica, foi no Espiritismo que Milton encontrou a compreensão de Deus. Eu vim de uma família evangélica. Meus pais, desde a infância, nós nascemos nesse berço evangélico e eles sempre nos deram essa liberdade de escolha. E o batismo lá é a partir dos 12 anos e ficamos muito à vontade para escolher uma doutrina. E encontrei na doutrina espírita a fé raciocinada. Como o colega havia dito anteriormente, nós partimos do conhecimento e a partir do conhecimento vivenciar na prática. José das Neves é seguidor há 50 anos da doutrina espírita. E tocar o coração do povo, sobre todo esse povo tão sofrido da periferia, é um ensinamento revolucionário que a humanidade estava aguardando ansiosamente. A importância dessa semana para muitos é uma oportunidade de estudo encontrado na doutrina espírita. Cada vez que a gente estuda, a gente muda, numa discussão simples que a gente faz nas casas. A gente está em seguidor. A gente está em seguidor.